Galera, estamos com uma nova série de vídeos aqui no canal, em parceria com o pessoal da MTR Bike Experience, os dois malucos lá de Campos do Jordão, o Rafael e o Gabriel, os caras vão dar dicas de técnicas para nós, amantes, iniciantes e entusiastas do MTB. Dicas do que? Dicas de posição sobre a bicicleta, dicas de curva, dicas básicas de como pedalar na bicicleta. Nós, quando começamos a pedalar, simplesmente começamos a pedalar e vamos pegando experiência conforme o tempo, conforme as presepadas, conforme os erros, conforme os tombos. E a ideia dos caras é justamente essa, prevenir esses tombos, prevenir essas presepadas e a gente começar realmente a curtir e aproveitar muito mais o equipamento e as trilhas que existem perto da gente. Eles têm um trabalho muito massa que eles fazem lá em Campos do Jordão, os caras dão aula prática de MTB, os moleques entendem muito de pilotagem e eles estão aqui agora em parceria com o canal. O primeiro vídeo do Gabriel vai rolar agora e eu vou deixar ele falar um pouquinho, eu acho que eu também estou precisando fazer umas aulas de técnica com eles lá e quem sabe a gente não vá para lá em qualquer hora e marque um rolê desse. Esse vídeo é para você que pedala, não é só para você que está começando ou que é um iniciante, que já é um cara avançado, é para você que gosta de bicicleta e gosta de MTB. Gabriel, manda aí o que você sabe fazer de melhor e eu tenho fé que esse conteúdo vai ser bem interessante e vai ser bem proveitoso para todo mundo aí. Valeu! Fala galera, meu nome é Gabriel Whisper, um dos idealizadores do MTR Bike Experience. Para quem não conhece o nosso trabalho, nós somos de Campos do Jordão e trabalhamos com toda a experiência de ciclismo off-road aqui na região da Serra da Mantiqueira. Desde guias, competições, até clínicas de pilotagem, training camps e o Rafa do Canal de Bike, a gente trocou uma ideia e resolveu fazer uma parceria junto para agregar ao canal para ter dicas de pilotagem e dicas para poder melhorar a sua performance no pedal. Seja para você pilotar mais seguro, seja para você pilotar mais rápido, nós estamos aqui para poder te auxiliar com dicas importantes que vão melhorar o seu desempenho na pilotagem. Então bora lá para começar com a nossa primeira dica de hoje? O primeiro assunto e para mim um dos mais importantes na técnica de mountain bike, onde 90% dos meus alunos que me procuram tem esse problema, é o problema de postura em cima da bike. Hoje nós temos duas posições básicas do mountain bike, ou sentado em trechos de subida na maioria da parte ou descanso, ou em pé, com os trechos descida, os trechos técnicos onde a gente está descendo. E dentro dessa postura, que é em pé na bicicleta, nós temos mais outras duas posturas, a postura neutra e a postura de ataque. Vou falar um pouco delas agora, para você entender o porquê de usar essas duas posturas e como fazê-las. A primeira posição, a mais usada no mountain bike, é a posição que nós chamamos de posição neutra. É uma postura ainda usada para trechos de descida, porém trechos não muito técnicos, como estradões de terra, single tracks mais planos. O que seria a posição neutra? Eu posso ficar com o tronco um pouco mais alto, as pernas quase totalmente esticadas, os pés mais pesados, para eu poder descansar mais os meus braços em cima da bicicleta. Os cotovelos, ainda assim, um pouco apontados para fora, mas não muito flexionados. Ou seja, é uma postura que eu consigo andar mais descansado em cima da bicicleta, mas mesmo assim, eu estou preparado para qualquer impacto, qualquer surpresa que a trilha possa me dar. Lembrando que, essa é uma postura usada em trechos, onde não se requer tanta técnica, tanta habilidade. Em descidas mais lisas, que não tenham erosões ou raízes, rock gardens, são para trechos mais planos, descidas mais tranquilas. A posição de ataque, ou seja, a posição agressiva em cima da bike, é uma postura que a gente vai usar em trechos mais técnicos, trechos de alta velocidade, com raízes e buracos. Como que é essa posição? É uma postura onde eu vou baixar mais o meu centro de gravidade na bike, ou seja, não vou estar tão confortável em pé, sobre a bicicleta, vou estar com meus braços mais flexionados, o meu queixo mais próximo à mesa e o meu tronco todo um pouco mais baixo, ou seja, eu flexiono um pouco mais a minha perna. Lembrando que, quando flexionar, não deixar os cotovelos baixarem, sempre cotovelos apontados para fora. O motivo disso é o que dá estabilidade para a gente numa descida, é o tronco e a cabeça estável. Sempre o tronco estável e a bicicleta trabalhando embaixo. Se eu estou com os cotovelos próximos ao meu tronco, qualquer impacto que eu receba na roda, no guidão, vai para o meu tronco e isso me destabiliza. Ou seja, qualquer descida, eu vou baixar a minha cabeça e o meu tronco com os cotovelos mais abertos, afastados do tronco. Mesma coisa serve um pouco para os joelhos. Não devo descer com os joelhos presos ao banco ou preso à bicicleta. Isso é um vício que muita gente tem de usar um pouco o banco com as duas pernas. O problema disso é que todo o impacto que a bicicleta sofre, ela vai transmitir para o meu corpo através da perna grudada. Ou seja, é muito importante que eu tenha os joelhos livres e a bicicleta possa trabalhar embaixo do meu corpo. Isso facilita muito se você tem um canote retrátil, que é uma ferramenta muito importante e muito boa para o mountain bike. Em trecho de descida, você pode baixar o banco e isso fica muito mais fácil para a pilotagem. Então, lembrando o que? Postura de ataque. O tronco mais paralelo com o chão, sem deixar o queixo passar da caixa de direção aqui da mesa, braços abertos e joelhos flexionados e um pouco mais afastados do banco para que a bike possa trabalhar no meio. Lembrando que o corpo, nem o corpo para frente é o correto, mas também não é o correto o corpo para trás. A gente tem que estar sempre dentro da bicicleta, nunca para frente e nunca para trás dela. Pessoal, lembrando que sempre nas duas posturas, eu sempre vou estar com o olhar sempre à frente. Isso é um pré-requisito muito importante para single tracks, para o pro mountain bike. Lembrar que o trecho aonde eu estou passando já foi visto lá atrás. Eu sempre com o olhar o mais para frente possível para eu poder ter tempo de leitura do terreno. Se eu estou olhando muito próximo à roda, quando a dificuldade ou o obstáculo chega, ele chega de surpresa. Eu não tenho tempo de reação para pensar no que eu vou fazer para transpor esse obstáculo. Então, é muito importante o meu olhar estar sempre à frente para eu poder ver o obstáculo e eu ter tempo de pensar no que eu vou fazer para ultrapassar esse obstáculo. Galera, então essas são dicas básicas de pilotagem. Postura é essencial para uma pilotagem limpa, uma pilotagem consciente. Então, a partir de agora, vamos trabalhar em cima de curva, texos técnicos, saltos, o que seja. Essa postura é essencial. É a base de tudo que nós vamos trabalhar daqui para frente no canal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu demais! Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo do Gabriel. Super didático, super fácil e um tema super interessante que é esse tema das posições sobre a bicicleta e a importância disso. Mas agora, nós queremos saber o que você tem dúvidas sobre a bike. Deixa aqui nos comentários uma dica ou uma dúvida que você tem que você quer ver nesse novo quadro aqui e nós vamos preparar para você, seja eu ou seja eles lá. Logicamente que eles são muito mais indicados para isso. Mas não esquece, deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou, tem alguma sugestão, também comenta aqui e não esquece do like. Sigam o rapaziada, então, da MTR também. Está aqui na descrição o Instagram deles. Galera, valeu demais! Muito obrigado! Tchau! Bom domingo para vocês! Tchau! Tchau! Tchau!